Pastelada da Advir, Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí Região. Dias 10 e 11 de julho, das 16 às 20 horas. Pastel de carne, frango e pizza por apenas 5 reais. E também tem o combo, pastel mais refri caçula por apenas 7 reais. Local, sede da Advir, rua Aníbal César, número 195, bairro São Judas. Você poderá retirar no local e também terá a opção em delivery para compras antecipadas a partir de 3 pastéis. Contato pelo WhatsApp 479-9648-4065 com Stephanie.